Um outro mecanismo pelo qual o tumor evade a ação do sistema imune é através da interação entre o FAS e o ligante de FAS, que é o FAS-L. A célula tumoral expressa um receptor de morte conhecido como FAS, e a célula T citotóxica pode matar a célula tumoral pela expressão do ligante FAS-L. O ligante FAS-L é o sinal indutor de morte. Assim que ele interage com o FAS expressado nas células tumorais, ele envia um sinal de morte que provoca a apoptose, ou morte celular programada do tumor. As células tumorais, por outro lado, também expressam o ligante FAS-L, particularmente as células T do linfoma, e também foi demonstrado que as células T citotóxicas expressam o receptor FAS. Nesse caso, o ligante FAS-L se liga ao FAS expressado na célula T citotóxica e induz apoptose, matando a célula T citotóxica, impedindo, assim, o tumor de induzir uma imunidade antitumoral eficiente.